Com o psiloscópio ligado, onda fit no leito, outro rondinho ali, bora pra cima família, fazer aquele diagnóstico padrão, começar nossa segunda-feira, belezinha com vocês, obrigado a vocês inscritos no canal, estamos vendo aí bastante interação com os amigos, as postagens estão sendo bastante comentadas, procuro agradar da maneira possível dentro do nosso entendimento, eu sempre falo, não tem aquela adicção tão técnica, não é o que passa ali no chão da oficina faz a diferença, valeu? Obrigado aos inscritos no canal, quem está nos acompanhando aí na rede social, estamos com o Honda Fit, nosso amigo Evandro, veio da cidade de Corleuropos, foi feito um serviço no carro dele, já procurou, passou por duas oficinas, foi feito e gastado o dinheiro, foi um resultado, não foi o que ele esperava, e ele nos procurando através da rede social, vou passar pra vocês aí o que foi feito, ele comprou coxinho, tudo original na concessionária, não é barato, conseguiu esses carros, é um Honda Fit 1.5, ele é 2008, 7.8, 7.8, e estava com o barulho na suspensão, no motor, e o carro vibrando, depois da volta no carro, o carro vibra inteiro, não são os coxinhos originais que ele comprou, segundo ele nos passou, tá? Válvula, o carro aumentou muito o consumo após a regulagem, está com duas bobinas originales de taxa, duas bobinas amarelas, então nós vamos fazer todo esse instrumento de rastreamento geral, aquele que é um serviço padrão, já está no car service, agora para cima, scanner ligado, já fizemos um raso de varredura, o celoscópio também ligado aqui, vou pegar um sinal para vocês verem ali, a bobina original, para vocês verem a diferença, tá? A bobina original, o sinal de centeira dela é muito mais alto, o tempo de queima, né? Essa é a original, são duas originais, a primeira e a segunda original, do sinal, daí quando você parte ali para a terceira bobina que é amarela, olha a diferença do sinal, você pode ver ele bem diferenciado, dormiu a tela aqui, vou mudar a tela maior, para poder vocês verem ali a diferença do sinal, olha lá, vamos aqui, vamos ver a diferença do sinal, a primeira e a segunda, primeira bobina, vamos lá para a terceira bobina, olha a diferença do sinal, tá? Tempo de carregamento é muito curto, olha, a centeira dela no residual ali, né? Daquele bem baixinho, então sobra combustível dentro da câmera, e depois que os carros dele faziam a média, e após a revisão, ao invés de aumentar a média, ele diminuiu, né? Depois dos bobina paralelas e duas originais, olha, então duas tem queima 100%, né? E duas tem queimas bem menos aí, e olhando aqui com a coxinha, se você conseguir ver na câmera aqui, olha, você vê marca de tinta nos coxinhos, tá vendo? Olha lá, dos farelando, olha, você vê marca de tinta no coxinho original, normalmente não vem com tinta, não vem com pintura, né? Olha lá, não vem com pintura, esse aqui está com marca de pintura, o carro vibra todo, esse coxinho também aqui, olha, se ele é bem rígido, olha, consegue ver a coloração dele, vamos tirar para confirmar certinho se é isso mesmo, e o de baixo também, você anda no carro, você liga o carro, o carro vibra, tudo a lata do carro, então quando vibra a lata do carro, é um diagnóstico aí de coxinho transferindo a vibração do motor para a carcaça, tá? Então vamos fazer esse serviço, ali foi feito um serviço também ali, olha, e vamos ver a avaliação, valeu? Vamos seguir o processo aqui de identificação, e a gente já segue para vocês a dica ali do serviço, valeu? Bora para cima. Outro rondinho ali, vou falar para vocês, esse aqui veio da cidade de salto, nosso amigo Antônio, né? Vamos descer o câmbio dele, CVT, tá? O que aconteceu ali? Fluído, né? Sempre comenta com a turma, tomar cuidado no celular, fazer a aplicação, cada carro tem uma aplicação correta, né? No caso, um ATF-6, é um fluido específico para caixa, depende da caixa, tem a aplicação correta. Aquele carro foi feito o quê? A troca do fluido da transmissão CVT, e o cara pôs um óleo, segundo ele, original, ele pediu uma pôr original. E o que indicaram para ele? Colocar o Militec, né? Na caixa de transmissão. Caixa de transmissão nenhuma, nenhuma pode usar Militec. Militec é um condicionador de metal, ele evita atrito, e toda a transmissão automática, ela precisa do atrito para poder desmanchar. E quando você põe Militec, ele vai tirar o atrito e o carro vai começar a patinar. Foi o que aconteceu com o carro, com a sua briga Antônio. Passou a patinar, patinar, ele fez duas trocas, melhorou, roda um pouquinho, para, agora chegou um ponto que o carro não sai do lugar. Mas se sair, se esquentou um pouquinho, já patina, não sai mais. Vamos ter que abrir a caixa, fazer toda a limpeza, ver o que estragou, né? É tudo sob pressão. Então nós vamos abrir, vamos fazer dois vídeos aí. Entre esse fit aqui, nosso amigo Evandro, da cidade de Coderópolis, e o outro da caixa do câmbio. Então vamos fazer parte 1 e parte 2, vai ficar muito longo. Bora para cima e afentar, hein? Olha aí, família, quem já está desmontado. Olha os amigos que conhecem de Honda. Já dá para ter uma visão, mais ou menos, aí como é que está o carro, né? O motor dele está funcionando perfeitamente, porém a gente vê uma camada forte aí de verniz, né? O fluido aplicado errado, o óleo do motor aplicado errado, o passado da data da troca da mar, da troca do fluido, né? Do óleo. Aí ele cria essa coloração escura em cima do motor. Já pegamos o Honda Fit aí, com o motor aí com seus 200 mil quilômetros rodados, ainda na coloração bem clarinha, né? Já que ele cria esse verniz, ó. Tem que passar a mão aqui, ó. Aqui é o óleo mesmo, né? O óleo fica de verniz em cima. Ó. O óleo está claro, porém criou um verniz. Não é... Às vezes a coloração, para no poço, às vezes, ah, vamos ver o nível do óleo. Um poço vai lá e refleta o óleo. No indicado não é fazer isso. Já parou em um poço, não vai dar nível de óleo. Você parou no poço, vai dar sempre um meio litro abaixo. O ideal é você deixar o carro decantar, primeiro uma horinha aí, para depois você ver o nível do fluido. Beleza? Bora para cima. Então, já tiramos o tamo tudo. Está bem carbonizada aqui a câmera explosão, né? Deveu a desmissão. O canal dos bicos e injetores, ó. Tem bastante carbonização. Olha aí. Né? Já tiramos as velas. E aquela famosa, igual o povo diz aí, mão suína, né? Eu não vou costumar dizer, mas olha aí. Essa junta não é aplicação. Uma agente paralela, né? Comprada aí. E olha o que colocaram para segurar o vazamento. Colocaram silicone, né? Isso não se usa no motor. Principalmente na linha Honda e Toyota. Vamos deixar aqui. Está aqui todas as peças do carro. Então, silicone não se usa nesse tipo de serviço, nesses carros. Aqui é para o Brasil e a pessoa não tem aquele conhecimento. Então, eu costumo dizer, às vezes, né? Enquanto, se existe uma lei, né? Se você não conhece a lei e você pratica o errado, então não vai ter culpa, né? Porque você não tinha conhecimento. Então, por mais que você seja pego nela, mas, poxa, não sabia, né? Então tem aquela chance de ser absolvido. Mas quando você já tem uma passagem e você conhece a lei e continua praticando errado, aí já é burrice. Então se torna aí aquela famosa mão suína, né? Não se usa silicone. Pense, reclamou de um vazamento. Você vê o óleo aqui, ó. O óleo lá embaixo, desmontou aqui. Aqui vai que é a neodiverdação. Também foi desmontada e passada cola. Porém, a temperatura, se não esperar também usar a cola adequada, vai com vazamento. O óleo desce aqui, escorre na lateral aqui, pinga lá embaixo. E você acaba achando que é o retentor do volante. Aqui também na válvula, vai para a válvula em VTEC aqui, né? Que ela pula a pressão do óleo. Se você olhar aqui, ó. Você vê bem nítido, ó. O óleo desce aqui, ó. Escorre aqui. Vai por debaixo do cabeçote aqui, ó. Tem um varão aqui embaixo, ó. Você vê que está cabideiro aqui embaixo. Olha lá. Tá? O óleo escorre aqui, vai. O motor é meio inclinado. Se você olhar, ó. O motor do Honda é inclinado para trás. Ele vai por debaixo escorrendo, desce lá em cima do câmbio e pinga lá embaixo. Tá? E foi feito esse serviço do cliente, cobrado o troco do retentor, porém o vazamento continuou. Tá? E às vezes poderia ser esse traseiro aqui como o extra clínico da válvulinha. Tá? A válvula VTEC que vai aqui. E aqui é a válvula OGR, né? Fazer limpeza. Porém, o foco é vazamento. Fazer a regulagem das válvulas. Tirado daqui, ó. A gente consegue observar que o copinho que vai atrás, olha como está quadriculado a vedação, ó. Não tem vedação nenhuma. Com cola, ó. E bem sujo, né? Carbonizado. Vamos limpar tudo do jeitinho que tem que ser. Isso aqui é a válvulinha VTEC, ó. Olha o óleo escorrendo aqui, tá vendo, ó? Óleo escorrendo. Desce por baixo, pinga lá, eu vou mostrar pra vocês. E acaba dando todo esse transtorno. Vamos tirar essa sabinha daqui. Cada serviço é um serviço, né? Corpo de borboleta. Olha como é que está sujo. Todo carbonizado. Olha aí. Bem sujo mesmo. Carbonização total. Ambos os lados, ó. Lá dentro. Então, isso dificulta bastante também o desempenho do carro o tempo de injeção. eletroinjetores aqui, ó. Você vê que também bastante desanel de vibração, né? Padre colado. Esses anelzinhos são automaticamente redondos, né? Olha lá. Tá tudo quadrado. Vamos fazer o processo. Coletor de admissão. Aqui a placa de reação, ó. Olha aqui. Cola em todo lugar. No momento de trocar os kits de reparo, né? No procedimento que a gente faz, a gente sempre troca todos os anel e é tudo pegado na ronda mesmo. Esses kitzinhos, original. Pra não evitar passagem de ar, né? Uma realidade de ar falsa aqui já vai dificultar e vai trazer problema aí com toda a mão de obra. Olha aqui. Onde colocaram cola sem dó. Isso aqui no Honda automaticamente não existe. Vamos pras bobinas. Deixei ela em ordem. Prepara tanta cola lá. Tem cola até aqui no pé da bobina. Vou passar um pouquinho de óleo aqui, né? Olha aqui, ó. As velas. A coloração dessa vela. Eles falam que esse... Essa falha aqui, ó. No pé da vela é a tal de marca Corona. É que cria um campo de eletricidade e as folígeo, poeira, óleo. Vai criando isso aqui. Mas porém tem vela que tenha. Que não tem, tem vela que já tem. Então o ideal seria fazer a troca das velas. Vamos ver com o cliente quantos caímos que ele trocou. Dá pra regular, tá? Não tá com ele todo tão gasto assim. Porém, o indicado seria fazer a troca. Vamos montar tudo o orçamento certinho. Tudo tem que ser feito. E passar pro cliente. O bico-injetores, o clube-boleta, a válvula VTEC. Fazer aquela limpeza em todo o processo. Manter aquela limpeza padrão também aqui. Depois regular as válvulas. E vamos seguir. Onde é a fit do escândalo CVT. Vamos parar a tizona aqui fazendo a troca. Limpeza do corpo de enrefecimento. Já trocou óleo, filtros. Não tô trabalhando o sistema de enrefecimento aqui. Olha o geninho aí. Agora apareceu o geninho aí. Liga a maquininha. Faz o processo de limpeza, né? Reciculação, fó de hálice. Se manter o reservatório ali, Porque aqui tá, não tá tão escuro. Porém, ainda é original. Depois a gente troca, fica bem rosadinho, bonitinho. Se não, não mantém com si mesmo. Só o problema do aditivo correto. O goleiro de ventilador. Faz o nosso amigo Jairo. Que já se bateu pra um tempo já. Beleza, família? Então vamos seguir o procedimento aqui. Bom, comentei aí com vocês. Não é criticando, né? Os mecânicos. Porque a gente também já passou por isso. É não é falar, o geninho tá hoje por cima, tá criticando os mecânicos aí, Mão Suína. Não, não é isso não. A gente aprende, né? Com os nossos erros. Não é por insistir no erro, aí geralmente a parte, com a parte de prolice, né? Nós não somos perfeitos, procuramos deixar a dica o melhor possível. A gente sabe que vai ter crítica, né? Pelo comentário que a gente faz. Mas infelizmente é o processo. Se a gente procura fazer o melhor, e alguém sabe como fazer o correto e faz o errado, você tá insistindo no levado, dando muita ponta de faca. Não prospera. O que eu disse aqui? O cliente saiu de longe, quase 100 km, né? De São Paulo eu tô em direto, Corderópolis, Jundiaí, Franco da Rocha. Já vi um carro aqui no canal, tá até no canal aí, rodou 1140 km, veio de Vitória, do Espírito Santo. Por quê? Procurou na sua região, aqueles mecânicos que falaram assim, ó, tô bem, já estou, quer fazer, é isso que tem, não quer melhorar. Então o pessoal se desloca a uma distância tão longe, faz pra gente, vai ver, mas vai colocar o carro. Faz o que ele procura, não é às vezes, muitas vezes, o cara fala, pô, mas vou cobrar a carro do cara? Eu vou colocar um material de qualidade? Não, ele procura, ele sabe o que ele tem, e quem cuida sempre tem, valeu? Espero que vocês entendam a nossa crítica, o nosso comentário aí, e vocês procuram levar num mecânico próximo de vocês, mas que seja uma pessoa experiente, procura, tá se atualizando, vai te ajudar, e teu custo aí, automaticamente, o seu investimento vai ser um pouco mais, é maior, vai ser, mas o meu resultado, vai ser aí, um padrão. Bora pra cima. Uma coisa também, amigos, que eu estava esquecendo aí de passar pra vocês, a gente vai mexendo, né, começa a ver o quanto falta, vezes, conhecimento, a pessoa, vamos ver, passa por cima, né, vamos montar aqui, a gente percebe, fica um conector, a válvula ali de baixo, ali, do TBI, a coisa está toda deteriorada, toda quebrada, sem conexão, tá vendo? Ó, olha os fios, sem condição nenhuma de uso, estava colocado, até aqui a peça, a válvula da válvula da lenta, aqui, ó, aqui ó, sensor do TBI, ó as peças aí dentro, tá vendo? Um pedaço lá dentro, sem trava alguma, só ela guiada, né, e colocaram aqui, ó, fita isolante, já deixei aqui, ó, isolaram tudo, colocado no local, isolaram tudo em volta, pra segurar pro chicote não afastar, né, é difícil pra achar, às vezes sim, né, o conector do TBI aqui, da válvula, sensor de borboleta, né, mas às vezes você encontra esse chicotinho aqui, tirar uma fotinha, vai lá, é um pino de três fios, compra o chicotinho, faz a solda certinha, coloca o chicote, pra facilitar pra outro mecânico, o cara não vai vir com mais mesmo, é outro mecânico igual eu agora, eu peguei agora, tô com os problemas na mão, né, se eu entrego o carro, porque é dessa forma aqui, eu falo, poxa, eu andei longe, fui lá no Jean e tal, e agora eu vou pegar o carro com uma gambiarra aqui, é coisa que ele viu, eu não podia ter falado, então, a gente filma, foi tudo certinho, olha aí, tá, esse chicote aqui agora nós vamos atrás, enquanto vai, nós vamos resolver o problema das válvulas, eu mandei as fotos pro nosso consumidor, que a gente fornece, o chicote, se ele tiver esse chicotinho lá, a gente já vai fazer, abrir o chicote, faz as emelhas certinho, solda, isola, pra ficar um padrãozinho certinho, todos os conectores conectados perfeitamente, enquanto isso, vamos seguir no processo aí, bora pra cima, já vem fazendo aqui, mais a limpeza do corpo de válvulas, aqui da, sistema de arrefecimento, pra soltar a sujeira, ela usa, produtiva da FETS, põe no sistema, solta, fica top, trocamos também ali, o gargalinho da válvula, do cabeçote, saiu de água, tava vazando um pouquinho de água, né, fez dor na bagagem? Olha lá, tá fazendo a vinha sujinha lá, mas reclaiu bastante, vai seguir no processo, bora pra cima, é hora de almoço, portão fechado, vamos comer um feijão, depois daí volta, que serviço. Vamos lá, família, vamos fazer a limpeza do corpo de borboleta, já fizemos, vamos aqui no, o bico injetor, estou organizando aqui na bancada, tenta um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, eletroinjetores aí, instalados na máquina, né, vamos ver pra vocês verem, vamos pôr aqui, estrobo, início, aqui tá numa auto mecânica, olha o bico, e o carro tava andando, não tava falhando nada, mas você vê que ele só mija um pouquinho, você vê um vaporzinho de leve, olha aí, dois eletroinjetores trabalhando perfeito, né, e dois sem nenhuma vazão, e o carro não apresentava falha, ficava fraco, a mão se fosse consumindo bastante, né, compensa o outro, e vira uma bagunça, maior diferença, e o carro não tava falhando, hein, olha aí, né, finalizou, olha aqui, né, aí você vê que realmente, não é simplesmente, passar o aparelho, ou ver uma falha, né, aqui você põe um estrobo, só spray, vamos ver aqui, ó, vendo a diferença, o que eu tenho que fazer agora aqui, eu tenho que tirar os eletroinjetores daqui, sacar as peneirinhas, que já estão deterioradas, eu já vi visualmente ali, ela acaba descendo pra dentro, e entope dentro do mecanismo, eu vou te fazer aqui, tirar as peneiras, fazer uma reta lavagem, com essa outra ferramentinha aqui, o fombico ao contrário aqui, de ponta cabeça, fazer uma reta lavagem, e lavagem ao contrário, aqui ele tá descendo, né, aí vira ele ao contrário, e faz a descer, a sujeira passar aí ao contrário, se a tudo sujeira que tiver dentro do corpo aqui, vai jogar fora, aí põe na ultrassom, volta uns 20 minutinhos, e a gente volta com o resultado aí, se vão conseguir recuperar os bicos e ojetores, né, a equalização dos mesmos aí, vamos ver se eu consigo recuperar eles, já 100%, daí a gente troca as peneiras, troca os elreg, pra ficar aquele padrão já tá no car service, valeu? Bora pra cima, quem não é inscrito no canal, tá aí o canal, hein? Neto de ojetor já colocado aí, fazer a reta lavagem, vamos reparar como é que tava, todo obstruído, né, sem peneirinha nenhuma, cadê as peneirinhas, não tem nada, só a armação, ressecada, se você quebra, olha lá, quebra na mão, tá vendo? Então, isso aí, faz muita diferença, a máquina já tá ligada, vamos fazer a reta, pra vocês verem, uma equipe reta lavagem, funcionamento, e aí, expulsa a sujeira pra baixo, você vê que os quatro já começaram a trabalhar, vamos basear, fechar, vamos dar uma vez, olha que topa, né, expulsando, aqui já tá, mais ou menos aqui, calizado, a reta lavagem, agora ela é tira daqui, vamos colocar, aqui, a curva ultrassônica, com aquecimento, que bom dessa ultrassom aqui, que além de ela fazer a ultrassom limpeza, ela aquece, a soltada toda a sujeira que tem interna, vai soltando tudo, depois nós vamos ver o resultado, após a limpeza, valeu? Vem falar, mas tem que ter ferramenta, ela tem que ter ferramenta, tem que ter o suporte, você tem que ter a temperatura técnica, então tudo isso aí tem um valor, às vezes, ah, vamos lá, porque nós segue etapa por etapa, nós não pula etapa, não pula diagnóstico, vai chegar a causa da conclusão, e espero que vai ser mais um serviço executado, com eficácia, né, e Deus abençoa na frente, mas depois tem tudo para dar certo, bora para cima. Aí, amigos, o vitoria é aberto, como sempre, admissão e escape, de 015 a 29, de 26 a 30, admissão e escape, né, aquela gravada na cabeça, vai mais para seguir o procedimento, a gente já confia na nossa experiência, né, mas a gente não pode confiar, não, vamos seguir o passo a passo, né, a válvula já está em PMS, primeiro serrindo aqui, está em UP, a gente não consegue ver, eu tive que variar com a luzinha aqui, mas vem pelo balanço, que a gente percebe, é aqui, ó, essa aqui, ó, 015, que no caso seria de emissão, a frente aqui, onde vai o bico, a traseira escape, tá, 25, seria 25 escape ali, esse aí, passar um pouco folgado, e a 30 não pode entrar, né, mas vamos ver aqui, ó, essa aqui é 30, ó, só para ver bem aqui, só para ver que não tem marca de chave nenhuma aqui, ó, tudo original, tá, ó, 30, aqui tem que entrar 15, olha aqui, passando 15, 30 com folga, tá, lá de cá, ó, você vê que entra, mas entra no ajuste, lá de cá, entrando 30, onde pode entrar 15, no máximo 20, tá, e aqui atrás seria 25, ó, 30, passa com folga também, tá, ó, bastante folga, antes dos lados, ela passa, não tem dificuldade de passar aqui, mas seria que ela passa, que passa com folga, ó, tá vendo, então vamos fazer os ajustes, tem vídeo mostrando o procedimento, vamos lá de novo, um, regula os dois da frente com 15, de trás aqui com 25, depois a gente dá meia volta, vem aqui para o terceiro cilindro, mais meia volta, quarto, e para outra volta, vem para o segundo, é um, três, quatro, dois, valeu, vamos seguir lá, quando ficar bom demais, e bora para cima, vamos ver aqui o resultado do eletrojetor, já a máquina já desligou, tem que sair com massinha, você está pegando o vídeo aí, né, porque ela aquece, quase 60 graus, o eletrojetor colocado aí, feito a ultrassom, já estou lavar, vamos ver o resultado, vamos um pouco de estrobo, cadê o estrobo, acendeu, consegue ver que está jogando, olha aí, a ultrassom, realmente faz a diferença, tem uma, essa aqui é da microcar, essa é a migolex, ela aquece, é diferenciada, aqui vem a ultrassom, com a própria, vem a caixa de tron, na nex tron, que essa aqui é GDI, né, porém ela não aquece, a que vem junto com o conjunto, então a gente, acabou investindo em uma outra ferramenta, o resultado é isso aí, 100% equalizado, um bico que a maior vez, alguém ia condenar, porque não consegue voltar, fazendo a operação aquecida, o resultado aí, é a perfeição, valeu, vamos para a reguinha, show de bola, né, 4 bicos equalizados, no padrão, a média de 55, 53, morreu, show de bola, vamos desmontar, já está sem as peneirinhas, trocar o Zéurik, peneirinha nova, vamos para a regulagem de válvula, valeu, vamos dar continuidade, aqui no fitzinho, olha aí, o motorzinho já, quer dizer, quase que montado, montamos a tampa, regulamos as válvulas, o bico eletrojetor, tudo já, equalizadinho, trocado as peneirinhas, feita aquela limpeza aqui, a descarbonização, né, colocando a junta, agora vamos colocar, trocamos também o anel de vedação, daqui dessa peça, né, na tampa do traseiro do eixo de comando, esperando chegar as velas, para instalar as velas, colocar as bobinas, né, e vamos depois fazer a troca desse coxinho aqui, dentro do que a gente estava colocando, a gente vai avaliar ele, se tem, se os três foram trocados paralelos, como os original, o carro, você liga, o carro está dando muita vibração, né, é um pouco mais vibra do lado de cá, vamos trocar esse coxinho, esse para a vibração, vamos fazer a limpeza agora aqui no conjunto, né, do coletor de admissão, para mergulhar, para limpar, tirar essas borrachas, tirar essas colas, tudo limpo, trocar as geração, trocar as velas, o borbolete já limpo, né, tudo limpinho, vamos fazer a montagem, para não secar, com os parafusos que estavam faltando, vamos tirar essa peça aqui, o parafuso caiu para a pista, o parafuso em dois, ficou aqui, está sendo difícil, mas vamos montar, seguindo o procedimento, né, tudo certinho já, e vamos seguindo com a montagem, bora para cima, olha aqui amigos, já estamos em andamento, finalizando quase, tubagem limpa, olha como é o procedimento, trocamos todas as borrachinhas, borrachinhas velhas aqui, ó, isso aqui é desgaste, colas, coisa que não usam, né, agora vai montar tudo certinho, o jeitinho que tem que ser, limpinho lá, a gente vem, né, fica o jeitinho, passa o encaixe, tem uns pininhos aqui, aqui, não queria fazer o filmagem, né, mas aqui é, então os conectorzinhos aqui, ele tira essa grapinha, estava sem parafuso aqui, já colocamos, então vamos fazer a montagem aqui, acabou de chegar outro Honda Fit aqui, de São Paulo, esse aqui veio de São Paulo, grande ABC, vamos fazer aquela revisão de 40 mil também, né, mostrar antes e depois aí, Honda não para, em gravival, em peso de pico, com ferivela, filtros, com os quatro amortecedores, tá com os barulhinhos, vai ter um conteúdo bacana aqui, Honda, Honda, outro Honda Light, mas dois lá fora, bora para cima família, vamos dar um segmento aqui família, rodinha Fit já quase que finalizado, esperando, só aguardando chegar, na correia de acessórios, tem que pegar na concessionária, já cinco e meia da tarde, para hoje não vai dar tempo de finalizar, mas, filtro de ar trocado, todos os filtros, velas novas, torqueada, fio junto da tampa de válvula, tudo originalzinho, descarbonização, estou montadinho, e como não pode faltar o Honda, fiz o Honda Fit já, com o câmbio de graça, então já descemos, o Juninho já meteu a marcha aqui, desceu o câmbio CVT, vamos abrir esse câmbio inteiro, outro rondinho aqui, trocando vazamento de água, probleminha aqui, rondinha de São Paulo, fazendo aí a suspensão, quatro amortecedores, caiaba, zero, sendo montado, quando não pega do lado, pega do outro, o Juninho está desmontando aqui, a parte frontal, amanhã nós vamos pegar aqui, da regulagem de válvula, fazer uma alinhada extra aqui, para finalizar, aí o Marquinho está aqui, montando o cabeçotinho do, saltinha, e aqui é o Patriarca, ele não gosta muito de vídeo não, mas ele aparece de vez em quando, vamos aqui para mim, coxinha superior, olha o rolamento, a situação que está, esse aqui é do Fit V de São Paulo, está vendo? Então é detalhezinho, que às vezes a pessoa deixa, pula, ele acabou de pôr os quatro pneus novos, no Fit dele aqui, deixa o meu rolamentinho para ver, o meu menino está acelerando, deu para fazer o vídeo passo a passo, você vê que está, comeu até a lateral do rolamento, então, está sendo trocado, esse lado de cá, ele montou, agora vamos ver, esse outro aqui também, são detalhes, esse aqui passa um batido, foi trocado esse kit, ele trocou há pouco tempo, infelizmente vai ter que trocar novamente, das vezes as folhas, como sempre comento nos vídeos, para ver se consigo puxar aqui, o rolamento, olha esse aqui também, está na mesma situação, olha, as soluções rolamas, tá? Então esse aqui, olha, olha que cachorro, vamos dar uma folga, isso aqui está na diferença das casas, e bate demais, tá? Então, se você tentar muito, a gente leva os cá, para não fazer a manutenção, a gente consegue ver aí, que às vezes, aquele caprichinho, que é a limpeza nas peças, torquear bem certinho, para não ficar folgado aqui, aquele colar que comeu, porque esse parafuso aqui, às vezes fica solto, dá aquela batidinha aqui, olha um pouco, então eu moro em São Paulo, de um Santo André, grande ABC, mas o problemão aqui, eu não vou conseguir focar, o vídeo aqui, eu estou finalizando a outra rondinha, amanhã na finalização lá, eu não vou focar na revisão disso aqui, parte de suspensão, eu não vou achar para o meu filho fazer, vai montar os amortecedores, trocar os kitzinhos da barra, também ali, para pegar da ronda, vireta nova, ele trocou, pneuzinho zerado, ele trocou quatro pneuzinhos novos, então já veio para finalizar o serviço, tá, aí, dianteiro, traseiro, os amortecedores em canhaba aqui, depois montou um lado, tem mais uma instrução, esse aqui é o traseiro, então vamos montar os kitzinhos da Axos, tudo aqui, mas os Honda, na oficina aí, graças a Deus, serviçada está tendo bastante, não para, vamos embora para cima, fluido aqui do rondinha, mantendo o padrãozão original, tem que ser, só esperamos chegar a correia, para funcionar ele, fazer mais alguns testes, trocamos o coxinho também aqui, não achamos o original, só por encomenda, trocamos o Sampel, vamos ver se vai parar a vibração do carro, acredito que pare, então o coxinho, até hoje nós não tivemos histórico de problema com ele, ainda vamos funcionar o carrinho, ficou 100%, a gente finaliza o vídeo do Honda, esse aqui é de Cordeirópolis, esse aqui é de São Paulo, do Santo Amaro, agora para cima, de Santo André, né,